Estou com o doutor Augusto Legnani Neto e, claro, com mais perguntas. E ele está aqui para responder, então, e tirando as dúvidas da gente. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Uma boa noite, uma boa noite pessoal de casa, tudo tranquilo, graças a Deus. Então, tá bom. Doutor Augusto, vamos começando, então, com pergunta. Perdi minha visão do olho direito depois de ter feito cirurgia de retina. O que devo fazer para voltar a enxergar? E quem pergunta é Renilsa Silveira. Renilsa, depende muito do caso. É que cirurgias de retina, quando a gente chega a ter a necessidade de fazer uma cirurgia de retina, muitas vezes é um caso, assim, último caso. Então, as cirurgias de retina, às vezes, elas têm desfechos que a gente não pode prever. Então, toda vez que uma pessoa chega para uma cirurgia de retina, a gente fala assim, olha, isso é uma cirurgia muito mais delicada. É uma cirurgia muito mais complicada. E é uma cirurgia com um desfecho muito mais difícil de prever. Então, existem casos e casos. Existem pessoas que operam porque tem um descolamento de retina. Se esse descolamento de retina for inicial, o resultado é um. Se esse descolamento de retina já tiver chegado à mácula, o resultado é outro. Muito pior, muitas vezes. Apesar de você olhar e a cirurgia estar anatomicamente perfeita, às vezes, essa anatomia não está celularmente perfeita. Quando você vai olhar a camada de células nervosas, ela foi destruída pelo tempo de hipóxia. Elas são células nervosas que, um pouquinho de tempo, sem oxigenação ou sem suprimento sanguíneo, essas células morrem muito rápido. E elas não se regeneram. Então, a cirurgia de retina depende muito de tempo, do tipo de cirurgia. E, claro, do cirurgião. O cirurgião tem que ter uma habilidade grande, tem que ter uma segurança grande. Tem que saber indicar a cirurgia. Então, infelizmente, em alguns casos, a cirurgia de retina pode ter um desfecho não tão bom. Então, depende do caso, depende do tipo de cirurgia que foi realizada. E o profissional. E o profissional. Então, às vezes, mesmo com o melhor profissional do mundo, você vai ter um desfecho ruim. Porque as cirurgias de retina, elas são muito mais difíceis de prever o resultado. Deve ser ultra delicado. É um tecido que você não pode encostar. Você tem que trabalhar com ele, empurrando com líquido, tirando líquido. Você não pode encostar nele. Porque se você encostar nele, onde você encostar, você destrói. Ai, que interessante, gente. De tão sensível que ele é. Então, a gente trabalha colocando o ar para o ar empurrar o tecido. A gente trabalha aspirando líquido para o líquido puxar o tecido de volta para o lugar. Então, você trabalha de maneira indireta com ele. Porque se você for lá pegar nele, pegou, estragou. Onde você encostou, estragou o tecido. E o tecido deve ser fininho, 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 fininho. Assim, a espessura não é nem o pior. O problema é que ele é um tecido, ele é como se fosse um papel filme. Nesse papel filme estão grudadas estruturas nervosas. Então, onde você encostar nesse papel filme, você destrói essas estruturas. Não tem como você encostar sem causar um dano. Então, é uma cirurgia muito delicada. Muito delicada. Então, depende do caso, depende do tempo que decorreu a cirurgia. Depende de vários fatores para que você tenha um resultado bom. Então, é uma cirurgia diferente. Nossa, gente, que delicado. Nunca conversamos a respeito disso. A gente nunca conversou sobre a delicadeza do procedimento. A delicadeza, gente. É muito delicado mesmo. Fico surpresa. Marta Moreira. Boa tarde, doutor Augusto. Boa tarde, Marta. Nós fizemos a matéria à tarde mesmo. Quais os exames para detectar o glaucoma? Marta, isso é uma pergunta muito interessante. Porque mudou muito o jeito da gente lidar com o glaucoma. Inclusive, esta semana, a ANS aprovou o uso do OCT para o diagnóstico glaucoma nos planos de saúde. Que hoje em dia, a gente tem o OCT. Aliás, o OCT a gente já tem, acho que faz 10, 12 anos, o OCT. E o OCT, ele tem a capacidade de ver essa camada de fibras nervosas que eu estava falando ali da retina. Ele consegue ver e medir a espessura dessa camada de fibras. E no glaucoma, o que acontece? Acontece a destruição dessa camada de fibras nervosas por causa da pressão intraocular. Então, antigamente, o que a gente fazia? A gente fazia um campo visual onde a pessoa olhava uma luzinha piscando e apertava um botão para dizer que estava vendo. Então, esse exame necessita de muita habilidade da pessoa que está fazendo. E necessita de ter já uma alteração da retina para que ele seja percebido. Porque se não tiver alteração nenhuma... Aliás, se ele tiver 50% de alteração, ele ainda não aparece no campo visual. Ele só aparece a partir de 50%. Então, é um exame que tem função no glaucoma mais tardio. Para acompanhar um glaucoma que já está em evolução. O campo visual. E hoje em dia, a gente tem o OCT que consegue medir essa camada de fibras nervosas. Então, ele não depende do observador, não depende do paciente. E ele consegue medir essa camada de fibras nervosas com uma qualidade muito maior do que era quando ele começou. Então, hoje em dia, ele está se tornando o padrão ouro para diagnóstico de glaucoma. E agora, a ANS acabou de certificar isso, aprovando isso para os planos de saúde. Que até a semana passada, se eu pedisse para um plano de saúde um exame para o glaucoma, ele me negaria porque não está no hall de procedimentos da ANS. E a partir dessa semana, ele está. Ai, que bom. Então, dos exames. Medida da pressão, que essa medida da pressão pode ser feita durante o dia todo, para ver se tem alguma variação durante o dia. Medida da pressão intraocular. Campo visual, para ver essas luzinhas piscando, mas geralmente no glaucoma mais avançado. Retinografia, fotografar o nervo óptico. A gente pode fazer a estéreo, foto de papila, que é uma retinografia em 3D. E o melhor de todos, o OCT, que consegue medir a camada de fibras nervosas. Elas têm programas específicos para acompanhar o glaucoma através do OCT. Então, hoje em dia, minha preferência, toda triagem é feita através de medida da pressão. Então, todos os pacientes acima de 41 anos, medir a pressão intraocular. Olhar o nervo óptico, ver se tem alguma alteração, uma aparência diferente. Se tiver, OCT. E se o OCT der alterado, o campo visual. Para repetir, onde que faz os exames? Todos com oftalmologista. Todos na clínica. Todos na clínica. Quando você vier na clínica, ele já vai... Se você tiver essa necessidade, você vai ser todos encaminhados. Todas as clínicas fazem ou a clínica da visão é uma que faz? Olha, aqui em Marama, várias clínicas fazem, tá? A clínica da visão faz também. Nem todo mundo tem o OCT, porque é um aparelho mais caro. É que a clínica da visão é mais completa, tem centro cirúrgico, tudo, né? Mas aqui em Marama tem outras clínicas que também tem, dispõe da mesma aparelhagem. Mas nós temos uma, digamos assim, a qualidade dos aparelhos. A gente garante a qualidade dos aparelhos, garante o investimento que foi feito nesses aparelhos. E assim, a gente tem um carinho especial por esse tratamento e por essa pesquisa. Verdade. Então, eu acho que tá mais no carinho ali do atendimento, até o diferencial nosso, do que as aparelhagens em si. A aparelhagem, é claro, faz parte do nosso investimento, faz parte da nossa vida, né? Da oftalmologia. Mas eu acho que o diferencial mesmo tá no atendimento. Atendimento, gente, é o diferencial mesmo, né? Eu sou suspeita a falar, mas o atendimento é muito importante aqui na clínica. E a aparelhagem também foi feita um grande investimento nos aparelhos bem top mesmo. Que isso vai dar segurança pra todos vocês, né? Uma pessoa, se uma pessoa, quem pergunta pra você é a Nina Moreira. Olá, querida, tudo bom? Se uma pessoa operar catarata e não voltar a enxergar, o que pode ter acontecido? É uma boa pergunta, viu? Existem vários casos. Várias situações? Várias situações. Mas, assim, a maioria das situações podem ser previstas desde que essa catarata não seja hipermadura. Por exemplo, existem cataratas que elas estão tão maduras, tão... Tá agarrada. Não, que elas ficam completamente opacas. Você não consegue ver dentro do olho mais. O paciente não enxerga pra fora e você não enxerga lá dentro. Então, esse paciente, eu não consigo prever o estado da retina pra saber como vai ser a visão dele depois da cirurgia. Então, nesses casos, às vezes a gente tem uma surpresa. A gente opera e o paciente tem um nervo óptico já que tá pálido, que não tem mais fibras nervosas. Então, a cegueira dele era central, além da catarata. Existem casos em que a cegueira é central mesmo. A pessoa teve um AVC e não enxerga porque o cérebro não tem mais o receptor das imagens. E daí, às vezes, você opera a catarata e não tem o resultado. Então, pra fazer uma cirurgia de catarata, o ideal é que não esteja num estágio muito avançado e que você conheça o paciente. Tendo esses detalhes, você consegue prever, ó, esse paciente aqui tem uma chance de visão muito grande. Se nesse paciente, que tem uma chance de visão muito grande, você operou e esse paciente não enxergou, pode ter ocorrido uma intercorrência durante a cirurgia. Na maioria das vezes, o médico vai ser honesto com você. Ele vai chegar e vai falar assim, ó, aconteceu isso? Porque intercorrências acontecem. Nem toda cirurgia é perfeita, né? E, infelizmente, o único perfeito, ele tá lá em cima e ele fala com a gente de maneiras diferentes, né? Nem sempre a gente consegue entender a perfeição dele. Então, nós não conseguimos fazer a perfeição da cirurgia. Só que, hoje em dia, é uma cirurgia tão segura que a gente passa essa segurança pro paciente porque ela é muito segura. Mas, é claro, nós temos que conhecer bem o paciente, conhecer bem o fundo de olho. Tendo tudo isso, pode ainda acontecer uma intercorrência? Intercorrências são raras e, na maioria das vezes, as intercorrências são reversíveis. Você não conseguir colocar uma lente, colocar uma lente em segundo plano. Se tem um descolamento de retina, pode fazer uma cirurgia pra reaplicação dessa retina. Então, assim, se não é um dano anterior que não foi previsto, esse dano provavelmente pode ser consertado. Depende do que aconteceu, pode ter um conserto. Provavelmente tem conserto. Porque houve tantos problemas de cirurgia de catarata uns tempos atrás, né, doutor? Que foi, que as pessoas entraram em pânico. Então, nós, bom... Acho que é isso, mas é insegurança também. Nós tivemos muito, agora, nesses dois anos, acabaram essas carreatas. Pois é. Onde eram feitas uma carreata para mutirão para cirurgias. E nesses mutirões de cirurgias, às vezes, era uma pessoa contratada pra fazer o mutirão e essa pessoa não chegava nem a voltar pra ver o pós-operatório. Ela passava na cidade, fazia todas as cirurgias e falava, ó, daqui a 30 dias vai fazer óculos com fulano de tal. Então, assim, a responsabilidade do médico não existia, o contato do médico não existia. E quando você faz um mutirão, você junta várias pessoas e faz tudo de uma vez. É uma atrás da outra. É. Tem... Dá muita coisa errada, tá? É um tipo de cirurgia que serve para um... para desafogar um problema, né? Mas que, às vezes, gera outros problemas. É que o barato sai caro. E também. Assim se faz no mutirão, tem um desconto bom. É que as prefeituras, elas deviam ter um plano a longo prazo. E não tentar desafogar um problema fazendo mutirões, sabe? Mas é complicado. São políticas de saúde que, às vezes, elas têm uma... A intenção da política é interessante, mas o resultado da política, às vezes, não é tão interessante. Pois é. Doutor Augusto, a respeito da cirurgia de pterígio, eu já fiz e ela voltou. Este problema volta? Nós conversamos sobre isso. Pterígio, eu digo que é a cirurgia mais ingrata para o cirurgião que existe. Por melhor que eu seja o cirurgião, o pterígio pode voltar. Ele está muito mais relacionado à exposição do paciente a fatores como sol, poeira, vento, luz e a idade do paciente do que a habilidade do cirurgião. Então, quando a gente opera um pterígio em uma pessoa jovem, a gente sabe que a chance de voltar é muito grande. E se essa pessoa fica exposta a sol, luz, poeira, a chance é maior ainda. Por isso a importância do óculos de sol. Porque o óculos de sol te protesta tudo sol contra a poeira também, né? E é uma cirurgia ingrata. Isso aí acontece com qualquer cirurgião, tá, gente? Isso aí, independente do cuidado, do trato, do pterígio, é uma cirurgia que pode voltar. Mas ela pode voltar duas vezes ou pode voltar mais que duas vezes? Eu já vi pacientes que foram operados oito vezes. Ai, Jesus! Sim. Eu já vi pacientes que foram operados oito vezes. E, assim, foram operados por grandes cirurgiões e, mesmo assim, não teve um bom resultado. Agora, quando opera, doutor, vamos imaginar essa cirurgia repetitiva, né? Causa algum dano para o olho também? Sim. Judia dele? Pode. Pode causar alteração do ponto lacrimal, da carúncula, pode deslocar esses pontos. Pode fazer simbléforo, pode ficar grudada a pálpebra no olho. Tem várias alterações que podem ocorrer por causa dessa repetição de cirurgia. Então, assim, o ideal é operar quando ele está chegando no eixo visual, para não operar um pterígio pequeno, especialmente se o paciente for jovem, orientar bem o paciente que isso é uma coisa que pode ocorrer e acompanhar. E existem várias técnicas para diminuir essa recidiva, mas, olha, independente da técnica, às vezes essa recidiva ocorre. Então, tá, né? Então, pode acontecer. Ela pediu para mim não falar, não, mas ela só falou assim, só fala para o doutor Augusto, que eu fiz cirurgia de catarata com ele e eu adorei, estou maravilhada. Que bom! Que bom! Bom, lá no... Quando o doutor Augusto dá a entrevista, que está lá no YouTube, as pessoas dão uma passadinha lá, assistem a matéria e depois vêm as perguntas. Pode continuar fazendo isso e eu vou trazendo as perguntas para o doutor. Eu tenho que estar sempre revisando tudo, todas as matérias dele, para poder trazer, então, ver as novidas, o que vocês estão pedindo, né? Mas o que eu achei impressionante, doutor Augusto, que os elogios que fazem, que você fala muitíssimo bem, que foi o melhor vídeo que ela já viu a respeito de catarata, é você que explica, que você é nota 10, que você é o médico top. Então, isso me deixa muito feliz também, porque o doutor Augusto já vai entrar aí nos 15 anos com a gente, já de programa mês de outubro, ele já faz parte do programa desde que começou, dia 9 de outubro, completamos 15 anos e ele sempre junto, as pessoas acompanhando. Eu acho impressionante também as pessoas de outros países assistir a nossa matéria e tecer tantos elogios a você e que acham você, assim, um tremendo de um profissional. E eu também, eu sempre falo, sou suspeita a falar dele. Agora, todas as perguntas, tudo que eu chego aqui trazendo para este profissional, ele nunca fica sabendo o que eu estou trazendo. Aqui é na hora, tá bom, gente? Então, ele está sempre preparado para responder tudo aquilo, as dúvidas das pessoas que chegam para nós. Então, eu acho, assim, formidável. Eu falo que ele é um caso inédito. Eu agradeço. Isso deixa a gente muito feliz, né, gente? Não, doutor, mas... Isso é o que faz a gente continuar. Mas ele é mesmo, viu, gente? Eu sou suspeita mesmo de falar. Eu fiz minha cirurgia de catarata e estou super feliz até hoje. E como ele fala, tem que fazer revisão, né? Eu esqueço de fazer revisão. Canta bem, esquece de ver. Doutor, muito obrigada por mais este nosso encontro, mais este quadro da oftalmologia, respondendo perguntas para os telespectadores, que estão sempre na espera, né, da tua matéria, todas as quintas-feiras. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Tamise. Obrigado a vocês, pessoal de casa, pessoal que deixa as perguntas, que deixa os elogios. Faz meio dia. Eu fico muito feliz. Mas pode ficar, tem muito mais do que você imagina. Gente, eu vou ficando por aqui com o doutor Augusto Legnani Neto. Eu vou para o comercial. Na volta, nós teremos uma matéria muito importante sobre Março Lilás, tá bom? Então, já volto com vocês. Março Lilás, tá bom? Março Lilás.